Bom dia, bom dia galerinha Aí ó, hoje a gente veio inaugurar os bruto O Mala Sombra já tá botando dele pra dentro d'água Edinho tá ali ó, se equipando, colocando o coleto O meu tá aqui, então vamos pro carro A gente vai ver agora se a gente tá boiando esses troços Hoje, resenha é mato Bora, bora galera, olha o Mala Sombra ali ó Ela tá montada Deixa eu ver se eu consigo virar aqui Pra mostrar Edinho vindo descendo ali Olha, arranhadinha ali ó Cuida Bora menino, olha, o primeiro no caiaque Saiu, ai Cuida Tia, tem a panela Chega, oi, oi Cuidado do anzol nos dedos Descasso Eu vou botar aqui a varinha Pra vocês verem Llama Bocudo Cuida menino Cuida menino Deixa eu dar uma rézinha aqui Se não vai bater aqui Cuida aqui no toco Se eu dar ré aqui no toco Se não vai dar águia Cuida menino, olha Peguei meu primeiro Cuida, olha Vamos Rapaz, rapaz, é pia mesmo Olha o tamanho Tem nem tamanho, rapaz Atacando a isca Mas, homem Cuida na sua vida Vai chamar seu irmão Vai pra eu pegar ele Cuida Pois é, galerinha A gente tá indo embora Olha a Sombra ali Edinho A gente veio testar os brutos hoje Hoje deu bom Valeu, galera Hoje foi top Graças a Deus Hoje deu bom Aí, ó Aí eu peguei ali, ó Peguei três Malação pegou mais dois Ih, ó Tá dentro do Passagó ali Nem do Passagó ele tirou E aí, o gelo ali Tá escondido dentro da água ali Pegou quatro ainda Bora, cuida Valeu, galera Show Tchau Tchau